o que pessoal eu tô aqui bolando um jeito para fixar a cabine no chassi e achei que é uma maneira eu quero compartilhar com vocês eu fiz uma chapinha de pvc e cortei aqui as abas coloquei três parafusos e fica fácil de colocar e remover quando a pessoa quiser a fixação aqui de dentro eu coloquei outra chapinha de pvc também modelei o maior de colocar ela fica mais ou menos assim só parafusar ali dentro os dois chassi e para fixação do capô e do para-choque eu também coloquei essa chapinha de pvc dobrei uma parte aqui e outra parte aqui e fique sem para choque e fica bem mais fácil para quando tiver alguma manutenção esse capô aí eu fixei com chapinha de pvc quis compartilhar com vocês aqui a maneira eu fiz o fecho de mola da dianteira e nos próximos vídeos estarei fazendo o eixo direcional e os eixos normais aqui trazeram esse foi um jeito que eu achei de fixar a cabine e quis compartilhar com vocês e aí e aí e quando for colocada no chassi a gente consegue prender dois dois lados e ainda tem mais esse reforço aqui o chassi a chapinha de pvc coloquei três parafusos deixei três filhos para ser colocado nessa nessa travessinha aqui do chassi e deixei não fixei porque ainda vou remover para pintar maciar da acabamento é isso aí pessoal é um jeito que eu encontrei de fixar a cabine eu faço de colocar e de retirar quando a gente quiser fazer alguma manutenção eu não ensinei a colocar a droga disso nunca porque é uma coisa é um processo muito simples não tem nem segredo é o capô abre pessoal e é isso aí pessoal é uma maneira que eu encontrei quis compartilhar com vocês olha ali o jeito que ele fica aqui a gente fixa do lado de lá e do lado de cá na parte de trás desse jeito aqui é uma maneira sempre mais que muita gente tem dúvida eu quis compartilhar com vocês pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo valeu pessoal não se esqueça de se inscrever dá um like e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos até a próxima pessoa e aí e aí